Olá, meus divos e minhas divas, tudo bem com vocês? Então, gente, eu estou aqui com a Roberta Bahia, ela é atriz e é a nossa fono, esteve com a gente aqui no curso de interpretação, vou sentir muita falta, foram três semanas com ela, eu queria saber um pouquinho da sua experiência, da sua carreira de atriz, de fono, como é que é? Então, eu estudo teatro desde os 17 anos e fui estudar fonoaudiologia, depois, naquele lance assim, teatro não dá dinheiro, vamos fazer outra profissão. E foi lindo, fiz as duas profissões, hoje eu trabalho nas duas áreas, e por uma coincidência do destino, eu consegui trabalhar com fonoaudiologia dentro do teatro, e já, eu sou mineira, né, eu sou de Belo Horizonte, moro no Rio há quatro anos e meio, e agora eu tive a oportunidade de estar junto com o pessoal da oficina de atores, e realmente foram três semanas maravilhosas, que eu pude compartilhar um pouquinho do meu conhecimento como atriz, como fono, com esse trabalho que eu desenvolvo, que é esse trabalho de enriquecer a palavra, aquecer as vozes, aquecer o coração e turbinar, assim, as emoções, para que os atores, os futuros atores, possam realmente encantar as pessoas com a nossa voz falada e a voz cantada também. Teve algum personagem, assim, que você fez, que você fala que foi o mais difícil da sua carreira, assim? Acho que ele ainda está comigo. Ainda está comigo. Misteriosa! E algum personagem que você queira muito fazer? Ai, eu tenho vontade de fazer um vilão. Nossa, todo mundo, eu também tenho vontade de fazer um vilão. Eu acho que eu nasci para ser vilão. Sou muito boazinha na vida real, então eu acho que nas telas ou na televisão. Já fiz vilão no teatro, já. Eu já matei o meu marido. Sério? Nossa, deve ter sido muito bom. Mata de ponto para assistir, para me convidar, né, gente? Quero ver. É, eu tenho uns curtas, assim, curtas e cenas que a gente faz para trabalhar, né, para desenvolver como, né, esse trabalho para a cena, com a câmera, porque eu sempre trabalhei muito com teatro, então, e eu fiz uma que, uma cena curta, depois de qualquer caso eu passo para vocês assistirem, que era a Beatriz. Ótimo, ótimo. A Beatriz, ela era a mandante do crime, então, quando eu fiz essa cena, eu falei, nossa, tem que fazer o filme inteiro, uma novela inteira, e eu fiz um curta, esse primeiro curta que eu fiz, foi um trabalho que eu fui chamada para fazer a preparação vocal e os meus amigos ficaram, a menina, a garota deixou eles na mão e eles foram, precisaram de uma atriz, que eu estava fazendo a preparação vocal e eles falaram, você pode fazer, você topa fazer? E, assim, tinha cena de nu, tinha cena de... Era cena de vilão também, uma sequestradora e foi o meu primeiro trabalho, curta de nove minutos, mas foi o meu primeiro trabalho com a câmera, realmente, foi desafiador, foi desafiador, mas não foi difícil fazer, porque eu já estava nesse processo com eles, preparando a voz. Então, já conhecia, né, esse interno, esse recheio, e essa coisa do monólogo interior, que eu falo, eu tinha isso muito comigo, então não foi difícil, foi desafiador, porque me exigia coisas que eu não estava tão preparada naquele momento, mas aquilo que eu falo para vocês, aquilo que eu falo para vocês enquanto professora, arrisca, faz, porque a oportunidade é agora. É como dizem, o maior ser grande, né, que aí vai diminuindo, vai, 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 e depois fica o recheio, o interno. E o desenvolvimento, como é que foi aqui da turma, o que você achou das turmas todas? Foi maravilhoso, foi maravilhoso, todas as turmas, agora a gente está indo para a última aula, foram três semanas, seis turmas de trabalho muito intenso, só que eu estou com a voz, assim, até, porque além daqui, né, eu dou aula em outros cursos do Rio, dou aulas particulares, faço preparação vocal de atores que estão no espetáculo, estão em cartaz, então, o meu trabalho é duro, 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 eu nem estou tendo tempo para atuar, mas graças a Deus eu trabalho com atores, então eu atuo um pouquinho dando aula, brinco. E foi maravilhoso, turmas lindas, a gente descobrindo novos talentos, né, Dani? Novos talentos, pessoas incríveis, você é espetacular, diva, amor, amor, é. E foi o que eu te falei, está pronta para brilhar, para divar, é tudo, o César, obrigado pelo convite, foi maravilhoso. Você não está de ser blogueira, não? Blogueira? É. Vamos blogar? Não, eu estou ensaiando para fazer o tal do Snapchat. Ah, o Snapchat é maneiro. Eu vou começar a ensaiar, porque eu sei que eu também vou ficar divando por aí, a produção para adorar. Você quer deixar suas redes sociais, para o pessoal te acompanhar, e tudo? É Roberta Bahia, no Facebook, e no Instagram é Beta Underline Bahia. Então é isso, muito obrigada. Ela vai ver o Snapchat também. Entendi, ela estará no Snapchat e eu vou falar. Quem sabe o vlog? Você me ensina. Com certeza. Você me ensina a ser blogueira. Com certeza. Como é que é o nome disso? Blogueira. 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 Glô, vlô, vlô. Agora é ela que vai me dar aula. Blogueira. Blogueira. Blá, 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 blá. Blogueira. Isso, foi um prazerzão de linda. Quero ter muito mais contato com você, sério. Espero um dia a gente trabalhar juntas. Obrigada. Obrigada mesmo. Sucesso para você também. Parabéns pela sua atitude aí, e coragem e garra. Obrigada. Beleza. Beijo, gente. Você já sabe o que fazer. Curtir, comentar, dá lá que acompanhar a Roberta em todas as redes sociais, para ela botar as novidades para vocês. Obrigada.